Olá, Lança Nauta, sou o Carlos Alberto Villa e na coluna de vídeo. Desta vez eu vou falar sobre uma contratação que está ajudando a Europa. O brasileiro Alex Teres, lateral esquerda, está saindo do Porto para a equipe do Paris Saint-Germain. Bem, pessoal, o Paris Saint-Germain está precisando de um lateral. Ele está em busca de um lateral jovem de qualidade. Alex Teres é tudo isso. Além disso, ele, como lateral, que já está na seleção brasileira, já teve provocações para a seleção principal, joga no futebol português, no Porto, e no futebol português sempre foi um bom trampolim para a jogadora brasileira. e depois ir para o grande centro. Por que o Paris Saint-Germain está precisando? O principal lateral esquerdo do Paris Saint-Germain está lá no clube desde 2005, no Clube de Ocursala. Só que ele está no fim de contrato. Terminando esse contrato no fim dessa temporada, ele vai estar livre para ir para qualquer clube e o Paris Saint-Germain não vai ganhar nada. Ele já tem um lateral lá, Péu Bernardo, um espanhol, jogador de qualidade, de 2018. O jogo está fazendo boas partidas. É um bom reserva, se considera lá. Então, precisaria de um lateral para assumir a titularidade. No que eles observaram no mercado, o Alex Telles tinha um valor razoável para a compra. No caso, o Paris Saint-Germain fez alguns acertos, fez uma certa pechincha, mas topou pagar 25 milhões de euros. Isso não é uma pechincha, 150 milhões de reais para ter esse jogador. E esse negócio foi praticamente sacramentado nesta quarta-feira. Então, acredito que a vida do Alex Telles para o Paris Saint-Germain é uma boa para o Porto, vai ganhar uma boa grana. E para o próprio jogador, que vai para um mercado, uma equipe mais forte, uma equipe que realmente disputa títulos de Champions e certamente deve fazer sucesso. Porque é o PSG que está fazendo uma renovação e o Alex Telles é o primeiro jogador dessa renovação. Já o Cursava tem mercado. O Atlético de Madrid está muito de olho nele. Embora o Atlético de Madrid tenha o Renan Lodge, um lateral de muita qualidade, de muito potencial, eles acreditam que o Renan Lodge está muito verde ainda. Então, o Cursava seria contratado para ser o titular. Só que eu acredito que o Renan Lodge, caso siga no Atlético de Madrid, com uma ótima temporada, ele vai acabar botando o Cursava no banco. E aí E aí E aí